Expo S 2022, meu amigo, aqui mais um amigo a dar uma palavrinha pra gente aqui, pra Rádio Web Pajéu e Rádio DVC aqui na Bodega do Bigode. É bom dia a todos os seus ouvintes, milhares, eu acho que milhões, né? E foi muito bonito a Expo S desse ano porque a gente tava com sede de não... Durante esses dois anos de pandemia ninguém via, mas hoje apresentação de animais, feira de artesanato, animada e isso aqui vai bombar, bicho, vai encher. Vai encher depois de uma pandemia, né? Depois de uma pandemia, o que você quer mais? Tomando uma cervejinha gelada. Meu nome é Chico Walter, eu sou de Canindé, a cidade da fé, aqui no Ceará. Um abraço pra todos os ouvintes de vocês e o meu muito obrigado por participar. Olha, Rádio DVC, Infusora, Voz do Cariri, bicho. Você conhece Chico Carlotto? Conheço Chico Carlotto, inclusive, mando um abraço, é meu amigo, meu irmão. Então um abraço pra ele também. Um abração pra vocês e pra todos os ouvintes e telespectadores de vocês. Na cabana do Pajéu. Lá na cabana do Pajéu. Rádio Assunção, bicho. Legal, valeu. É mil, é mil. É mil, é mil. É isso aí, moço, muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez, seu nome? Chico Walter. Chico Walter, desejo muita saúde e muita paz. Lá do Canindé. Lá do Canindé, aquele abraço.